Estamos gravando Vou olhar aqui Porque eu sempre abro o trem errado aqui Você tá gostando agora, mano? Ah, não Ó, tem um som aí que tá estourado, ó Pronto Dá pra jogar concentrado Vagaboon 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 Meu Deus, velho Que susto 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 Não, 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 não. e nunca viu E aí E aí E aí Mano eles estão vendo a gente E aí 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 e meu Deus aí e vocês estão me assustando você conseguiu e vamos continuar você tá bem Aposto que eu vim muitas aqui pessoas quer dizer parece que sim a ferramenta nível 3 para visualizar e aí Tomei um tanto susto aqui, amor. A gente tá parecendo o Neida, gritando. Tomei um tanto susto aqui. Muito bem. Mandou bem. Diz a coisa! É a L? Vamos. Joe, Sam, Sam! Graças a Deus. Temos que continuar correndo. Vamos, ali. Sam! Corra, eles são muitos! Ellie, se afaste da porta. Talvez se empurrarmos juntos. Sam! Ele entrou rastejando. Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então corra! Ok, vamos. Todo mundo pra cima. Vamos lá! 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 Tá emperrada! Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela? Abra pelo outro lado. Rápido. Ei, vamos Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai! O que é meu paro? Droga. Fico. Seguimos! Vamos! 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 Ar fresco! Nossa! Olha isso! Vocês já tinham feito, mano! Droga! Você está brincando comigo! Obrigado pelo aviso, rapazes! Onde está a torre? Não, no outro dia! Estamos perto! Vamos, vamos! Ei! Como você está, Carinha? Essa foi por pouco, hein? É! Não foi o nosso melhor momento, mas... Conseguimos! Sim... Tava demorando o jogo não crescer! Tava demorando... Tava demônio tipo de bumpas, Tava demorando o fogo... Falta! Tava demorando o fogo! At 21 bilóفسas, como видим, Tava da tomada o dia sol... Tava demorando o olho bonito... Mas tudo de forma, caiu później! Tava da olhando que você inten서ca realised! O que é isso? O que é isso? Lá no mapa, amor Não foi o nosso melhor momento, mas... Está indo tudo ao contrário Sim Ei, olha só isso O que eu disse, hein? Não dá um jeito de chegar lá Não dá um jeito de chegar lá Como é esse lugar sem os infectados? Não posso nem imaginar Não dá um porão, velho Agora, como é isso? Aqui O que é isso? Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, é, eu... Pachorro, velho. Esse lugar parece bom. Pachorro. Por cento de alcance. Pachorro. 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 Capacidade de carregador 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 Aumenta a dispersão da arma quando disparada Mais 20% de propagação Custo 20 peças de arma Exige 2 ferramentas Você tem 70% de velocidade de recarregação Fabricável Frequência de tiro Fabricável Permite que você dispara Velocidade de recarregação Fabricável Propagação Fabricável Escopeta Pistola 9mm Melhorias disponíveis Recarga Velocidade de recarregação Frequência de tiro Fabricável Velocidade de recarregação Capacidade de carregador Fabricável Permite que a arma comporte mais cartuchos antes de precisar recarregá-la Capacidade de carregador De arma insuficiente Pistola 9mm Revolver Melhorias disponíveis Recarga Atenção de tiro Revolve Velocidade de recarregação Frequência de tiro Fabricável Velocidade de recarregação Frequência de tiro Fabricável Fabricável Frequência de tiro O que isso serve? O que isso serve? Você está bem? É O teto está caindo Cuidado, hein Toma cuidado Achou alguma coisa? Toma Obrigado Obrigado As modificações duram 2 impactos a mais Pressione Tento para visualizar Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau. Cuidado. Então, onde você estava indo mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou ter que ir lá. Não pega, mano. Maravilha. Desgraçado. Então, onde você está indo mesmo? Desgraçado. Eu vou ter que ir lá. 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 E nada. E nada. Eu vou ter que ir lá. 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 Eu vou te ler. Eu vou ter lá. Eu vou ter lá. O menino foi mordido O menino foi mordido Meu Deus Você está bem? Ainda estou aqui Alguém ferido? Não, tudo bem Acho que está na hora de sair desse lugar Vamos Cala a boca Seríssimo Era o aniversário do Tommy Tudo o que ele queria era Alugar uma Harley e viajar pelo país Ah, cara Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas Como foi? Foi bom Foi muito bom Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara Conte os detalhes Descreva Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade Não, não, não Ellie, Ellie Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor Não tem nada igual Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos Ah, tá Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer É A pior parte de tudo Explicar pro Sam Bom Com certeza esses dois ficaram amigos O que você tá fazendo? Estocando toda comida que encontramos hoje Certo E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não Ah, por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada Acho que não saímos muito bem lá atrás Especialmente você Tá tudo bem? É, tudo bem Tá Bom Boa noite Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver Escorpiões são muito assustadores Ahm De ficar sozinha Tenho medo de ficar sozinha E você? Dessas coisas aí fora E se as pessoas ainda estiverem dentro delas E se elas estiverem presas Sem controle do seu próprio corpo Tenho medo que isso aconteça comigo Bom Agora nós somos uma equipe Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas Mas a pessoa não tá mais lá dentro Eu não sei Henry disse que eles Seguiram em frente Que estão com suas famílias Tipo no céu Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não Tipo Eu gostaria de acreditar Mas não acredita Acho que não É Nem eu Ah Esse papo sério Quase me fez esquecer Pronto Se ele não souber que existe Não pode levá-lo Certo Tô com sono Vejo você amanhã Se ferrou Que cheiro bom Bom dia Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde Ah Ah, se quiser que ele se junte a nós Pode acordá-lo Tá Sam? Sam? Que isso? Ele tá se transformando Você é meu irmão, porra Meu Sam De se dane Merda Ellie Ellie, você tá bem? Aham Ai meu Deus Sam? Oh não Sam Harry Fique aí Harry Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam É a sua culpa Não é culpa de ninguém, Harry É a sua culpa Harry Harry, então Ai meu Deus Deus Jackson County Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Deve ser só alguns quilômetros Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar Tá nervoso? Não sei o que sinto Ah, essa estrada acabou Vamos seguir o rio Vai nos levar à casa do Tommy Vamos O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tommy Vocês não estão juntos Então é claro que aconteceu alguma coisa Temos um desentendimento, só isso Ah, lá vamos nós Por quê? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro Ah, foi por isso que ele se juntou aos vagalunas? É, sua amiga Marlene Conheceu esperança a ele Isso manteve-o ocupado por um tempo Mas como o Tommy é Acabou abandonando isso também Como foi a última vez que você viu ele? Acho que as últimas palavras dele foram Nunca mais quero ver a sua cara Nossa Nossa Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir Pronto? Com ou sem a ajuda dele Nós vamos chegar lá Vamos continuar Isso é uma usina hidrelétrica Uma hidra, que? Ela usa o movimento do rio E transforma em eletricidade Como não faz isso? Olha, eu sei o que é Não sei como ela faz isso Tá bom Como vamos passar? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Bom, isso não leva até a metade do caminho Se levantarmos o outro, podemos passar Não leva até a metade do caminho Eu preciso de você. Já sei. Suba na maldita paleta. Eu preciso de você. Vamos, agora eu giro. Vamos, agora eu giro. Vamos, agora eu giro. Vamos, agora eu giro. O que eu faço com isso? O que? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes temos que falar sobre isso? As coisas acontecem. E nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Sinto um minuto. Vamos. 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 Eu sei. Eu também. Bom, eu vou tirar no próximo esquilo que aparecer. Vamos. Vamos passar esse lugar. Depois podemos pegar comida. Bom, se eu morrer de fome, você é o responsável. Ahn... Entramos? Não dá pra dar a volta. Vamos. Vamos ter que passar pela usina. Vamos. 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 Depois, se você quiser jogar daylight, amor. Amor... Depois, se você quiser jogar daylight, você me fala, tá? Eu conheço ele. Esse é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como você está, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. A tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro. Tá. Tá com fome? Oh, fomenta. Alarme falso. São amigos. Estamos sofrendo ataques. Tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo. Faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Tô tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas before. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Tá brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy. Me ajude aqui com isso. Desculpa. Eu já volto. Posso? Tá, é claro. Vamos lá. Vamos lá. Já montou um? Eu já. Onde você montou um cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. E aí, obrigado Tommy. De nada. Tá legal. Vamos continuar o tour. Vamos lá. O quê? Por que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Hauser e o resto dos caras prendem o substituto. Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas. Eu aguento. Tá bem, tá. Vai com calma. Tem que ir. Opções. Espaço. Cerita. Backspace. Voltar. É. É. Como é que chama isso aí? É, então... É da frente, treco. Joel? Vem, Ellie. Deixe os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao taxi, pra casa. A maioria das nossas coisas não estávamos lá. A maioria. Tá aqui. Tá meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa? Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar pra você. Tommy... Quero falar com você. Em particular. Ok. Deixe-me dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Não sei o que falaram pra você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de vinte famílias. É a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar pra ser autossustentável, como agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Muito bom. Estamos vivendo. O que fazem pra ser protegido? Os adultos se revezem fechando perímetros. Temos até um portão eletrificado. Quando você não funciona. Mas você não tem que lidar com os infectados, né? Quem não tem? Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esses dois genes vão reativar essa usina. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Eu aposto que não me deu o que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Sem pressa. Hora de trabalhar. Melhorias disponíveis. Recarga. Cadência de tiro. Enviar. Melhorias disponíveis. Recarga. Piscola de longo alto. Velocidade de recarre... Terfura. Velocidade de recarregamento. Terfura. Capacidade de carregador. Frequência de capacidade de carregador. Permite que arma comporte mais cartuchos antes de precisar recarregá-la. Enviar. Melhorias disponíveis. Revolver. Melhoria. Piscola 9mm. Revolver. Melhorias disponíveis. Recarga. Cadência de tiro. Revolver. Velocidade de recarregamento. Revolver. Melhoria. Cubre de arma. Cubre de arma. Escopeta de repetição. Melhorias disponíveis. Recarga. Velocidade de... Fabricável. Capacidade de carregador. Fabricável. Permite que... Capacidade de carregador. Permite... Escopeta. Melhorias disponíveis. Velocidade de... Velocidade de saque. Velocidade de recarregamento. Fabricável. Alcance. Fabricável. Velocidade de recarregamento. Fabricável. Velocidade de recarregamento. Fabricável. Permite... Não, amor. Vai jogar. Aumenta o alcance da armor. Custo. Entre de caça. Não tem melhorias fabricáveis. Cubre de arma de 2 mil. Isso vai servir. Sim, o jogo é longo. Isso vai vir de qualquer jeito. Para esquerdo. Cuidado. 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 Certo. Lá vai fornecer. Cuidado. Estamos prontos. Me deixa. Um... Segundo! Certo, prontos. Está pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. Caramba. Conseguiu, garoto? Bom trabalho, pessoal. Alguém pega o telefone e avisa a Maria. Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Muito bom, John. Vamos conversar. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Mas o irmão dele apareceu também. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom. Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalones. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume há antes. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria os homens? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É. Não deixem eles entrarem no prédio. Não deixem eles. Não deixem eles. Não deixem eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que zoeira, véi. Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O quê? Eu não ouvi. Joel! O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga, pra que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá, toma cuidado por aí. Ellie, tá vendo as marcas? É. Amor. Ela não pode ter ido muito longe. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Não esquenta. Garota teimosa. Ela sempre faz essas coisas? Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Ela não foi por aqui. A cavalo aqui é bom de controlar, viu? Pegada de cavalo. Ela entrou nesse bote. Perfeição. Vamos! Vamos! Olha o que você está pensando. Vem, vamos. Sabe. Tá, vamos. Vem. Ali, mais pegadas. Tem gripada também, irmão? Tá. Tem gripada? Tá, vamos. Tem gripada também, irmão? Tem gripada também. Tem gripada também, irmão. Tem gripada também, irmão. Tchau. Esse era o último. Vamos, de volta aos cavalos. 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 Essa menina está meio inhoa. Essa menina está meio inhoa. Essa menina está meio inhoa. Vamos embora, vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco? É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados, um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Ah, dane-se. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy? Eu não sou a ela, sabia? O quê? Ah, Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie. Esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joe. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa. Porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. E aí? Porra! Ah! 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 C'est à la chambre. O que é isso? 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 O pessoal? O que é isso? O que é isso? O 높 Teclado e mouse Mapeamento de teclado Primeiro Por favor, lava a mão aqui rapidinho O que é esse aqui que tá piscando, tá vendo? Esse aqui é o cavalo Vem! Sobe! Tá, vamos! É um carneiro gigante? Vocês eram tipo adoradores de ídolos O que é isso? É mesmo! Ei, ali! É esse? Parece um espelho gigante mesmo Ok, estamos vendo isso tudo Por quê? Tá, vamos Isso aí é loucura Vamos lá Vem! Quantas pessoas estão aí? Quero dizer, vagalumes Precisa de muita gente pras coisas funcionarem Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Ah, não sei Fique aí, Carlos O que você fez no cavalo? Parece que são corredores Fique com o cavalo Vou dar uma olhada Você fez? É, não quero que ele fuja Eu volto logo Parece que alguém fez um improviso aqui Sem combustível O que você fez com o cavalo? Meu talento, você tem que andar assim? Certo Me dá uma chardinha dobrada, viu? Fiquei Estilo Estilo As Stras Estilo 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 Tchau, tchau. 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 Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joel, por favor. Para trás. Vamos lá. Vamos. Ah, são macacos? É uma bagunça. Vamos. Vamos. Vem. Vamos. Isso foi muito legal. É a primeira vez que vê um macaco? É a primeira vez que eu vejo um macaco. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Já deveríamos ter visto alguém? Não, não é se esses caras sejam discretos. Vamos. É, eu vejo. Tô vendo. Tá, vamos. Primeiro sinal dos vagabundos. Vou ficar com Carlos. Tá, vamos tentar esse portão. Toma cuidado. Você também. Mapa do campus da UEC com áreas circuladas e notas escritas à mão. Cima, apanhando aqui, precisamos reforçar as barricadas. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo será que aguentaram? Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Combustível 40, carregado 80, de reserva. Tchau. 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 Não aparece mesmo, no lugar. Escopeta de repetição. Munição de escopeta 3, carregado 1, de reserva. Joel, você tá bem? O que aconteceu lá? Mais infectado, estou bem. Aqui, vem abrir o portão. Vamos ver se você está com dois cavalos de uma vez. Só para ver o que acontece, que o pai não erra isso aqui não. Tenta o portão. Você conseguiu. É, pode passar. Ande. Esses instaladores, você acha que eles eram vagalumes? Não, não acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Eu as usava como defesa. Talvez estejam fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Sobe. E aí Obrigado. Para trás. Vai, para trás. Ei! É, e ele em cima? Isso parece uma entrada. Está emperrada. Temos que encontrar outro caminho. Talvez possamos passar por cima. Até sacanagem o jogo. Tchau. 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 Muito bem. Tchau. Que loucura. Vou dar um salve aqui. Salva. Jogos querem sobreescrever os dados? Sim. Opções. Sair para a área de trabalho.